Pararara Começa o segundo tempo Começa o segundo tempo de Manchester United Wolverhampton 0x0 Vamos lá Vamos nessa meus amigos 0x0 E agora ninguém botou a bola na rede O goleiro Buffon faz a defesa Aliás tem clássico hoje Datena contra Faustão Vai ser bom hein Datena e Faustão Um vai jogar contra o outro O Datena agora é candidato a prefeito de São Paulo Você vê que ele arruma uma folga Pra vir pra cá Vamos prestar atenção Caiu Roberto Bajo O boiadeiro reclama William Arão tomou amarelo William Arão recebe cartão amarelo William Arão Daqui a pouco tem Datena Daqui a pouco tem Ferro Não, Datena e Faustão Fernandão tá jogando Daqui a pouco tem o nosso amigo Sérgio Chapelein Grande Chapelein Chapelein vai jogar daqui a pouco Show do esporte Vamos nessa Falta vai ser cobrada Meu Deus Mário Iepis Que tristeza Bateu muito mal Ele bateu Ele bateu muito mal Ele não bateu mal Bateu péssimo Foi muito Ele não bateu mal Foi uma cobrança muito Sabe Ele não teve força pra bater pro gol Aí a bola foi pra bola Vamos lá E o Mário Iepis é um bom zagueiro É um excelente zagueiro central Mas cobrar falta não é a dele Se ele toca pra alguém E ensaia Até seria melhor Porque ele Ele foi muito Telegrafou Ele telegrafou a cobrança Cobrança de volta O cara tem que surpreender Eu não posso telegrafar na barreira Eu não posso telegrafar Se eu telegrafar a coisa fica difícil Vamos lá Desculpa até só acabei falando péssimo Mas É Olha a jogada Será que vai ser o gol Boiadeiro E o Boiadeiro Chutou em cima do Getúlio Vargas O jogo continua Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Vamos prestar atenção no jogo Olha aí o jogo Vamos lá Olha o perigo Vamos fazer o seguinte Vamos pro moleque Voltamos em seguida